Bom dia, turma! Bom dia, professora! Hoje a gente vai aprender a juntar as sílabas! Oba! Prestem atenção! B com A, BÁ! N com A, NÁ! N com A, NÁ! Como fica essa palavrinha, Lara? Hum... Banana! Então agora vocês vão escrever no caderninho a palavra BANANA! Muito bem, meus alunos! Vocês já aprenderam a ler a palavra BANANA! Então agora eu vou ensinar para vocês a palavrinha UVA! U... Sim, Lili! Já está na hora do recreio! Ainda não, Lívia! Falta só mais um pouquinho! U... É! Recreio! É! Recreio! Lívia, Lívia! Volta aqui! Lívia ainda não é recreio! Espera mais um pouquinho! Você entendeu errado! Vamos prestar atenção! U... V... A... Oh, oh! Uva! Muito bem, pessoal! Alguém sabe me dizer o que está escrito aqui? Tá escrito... Requeio! Requeio! Peguei! 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 Tá, meninas! Meninas! Só me respondem uma coisa! O que está escrito lá no quadro? Tá escrito... Uva! É! Muito bem! Uva! Eu te pego! Ah! Ah! Agora eu quero ver quem sabe responder essa questão aqui. Quanto fica dois mais dois? Vocês podem responder nos seus cadernos. Meu caderno esqueci tudo em casa. Lívia, cadê o teu quaderno? Claro! Eu esqueci! Me empresta uma folha. Te empresto sim, Lívia. Ah! Eu também não tenho lápis. Lávio, eu me peço lápis. Adorei esse carimbo. Lávio, me empresta. Dá volta. É, eu volto, né? Vamos ver agora quem acertou a resposta. Lara, quanto ficou dois mais dois? Quatro. Muito bem, Larinha! Lívia, pode trazer o teu caderno para eu ver a resposta? Vamos ver se a Lívia acertou. Muito bem, Lívia. Quatro. Mas cadê teu caderno? Ah! Esqueci! Esqueci!